Vai começar o duelo animal narrado. Hoje esse sapo vai enfrentar uma vespa mandarina. E é bom que além dele, você também tenha estômago forte. O sapo engoliu sem pensar duas vezes. E pelo jeito dele, a vespa está ferroando lá dentro. Mas foi só chegar outra, e ele mandou para dentro de novo. Vai levar muita ferroada na barriga. Isso não vai acabar bem. Temos uma terceira vespa, vamos ver até onde ele vai. Essa daí, jogou até charme. Mas parece que o sapo já se arrependeu das que ele engoliu. Pelo visto, estar com dor e começou a se esticar. O que é aquilo atrás dele? Será que a vespa encontrou outra saída? Você se lascou, sapão! Na realidade, foi tanta ferroada na barriga, que acabou se cagando de dor. Mas até que parecia uma vespa ensacada. Pelo visto, ele cansou. Esse daí nunca mais come vespa. E vai pensar duas vezes antes de atacar. Vou considerar que tivemos um empate.